e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal olha onde eu tô aqui na fazenda brejo por descer daqui para fazer uma filmagem para vocês para quem não me conhece meu nome é elexandro beleza do canal aqui brejo encantado sempre eu mostro alguns vídeos de turismo rural da natureza a paisagem do nosso interior aqui do agrest beleza quem não é inscrito no canal se inscreve deixa aí o seu joinha e compartilha galera essa parte aqui onde eu tô indo é o leite no curral de manhã só que agora não tem ninguém não é cedo eu acordei cedo hoje para fazer algumas filmagens vamos marrequinhos também na lua dois marrecos e a gente vindo pelo caminho o que é que a gente encontra pessoal um abacate aí levou uma queda tem muito pé de abacate esse ali eu acho que é um pé de cacau eu não conheço muito bem mas eu acho que é cacau vou mostrar a vocês o pé de abacate fica por ali tem até uns abacate ali pessoal no chão e sim esse aqui ó não tem muito aqui pela região não mas eu acho que é e é um pé de cacau aqui no que bonito rapaz rapaz olha o pé de cacau bicho olha ali no tronco dele só que esses aqui estão com as manchinhas rapaz é os patos ficam roendo ó e os bichos ficam roendo mas eu acho que é um pé de cacau e se alguém conhecer deixa aí nos comentários rapaz 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 top ali tem umas bananeiras e saquei o pé de abacate o bichinho é grande não é eita bichão grande aqui já derrubou um abacate e olha aí pessoal mostrando a vocês uma criação de ovinhos tem aqui não tô fazendo a raça do pé tem raça santinês tem um bocado de raça aqui ó e aí elas estão pensando que eu vou colocar a raça para elas agora com tudo vinho ó e olha essa brandinha aqui eita e aí fera beleza e falei essas aqui eu conheço essas aqui ó essas pretinhas da raça santinês aquela que tem a cabeça preta e o corpo o branco é da raça do pé o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto